Olá, meu nome é Diego Sacramento, o trabalho que eu realizo é sobre orientação do professor Luiz Felipe Andrade Silva em análise do discurso. Boa vida para quem? A literatura tem um papel fundamental na construção da identidade de uma nação, pois ela funciona como uma espécie de sistema discursivo que organiza e agrega os discursos que circulam em diversas regiões da formação social. E é isso que faz o livro Capitães da Areia de O Chamado. O romance constrói como seu objetivo uma imagem de uma juventude dentro de uma atmosfera de violências, desigualdades e preconceitos que permeiam a cidade de Salvador no início do século XX. Uma sociedade que carrega esse imaginário recente uma herança escravocrata e colonial, e que trata de forma aviltante os considerados indesejáveis. O romance narra a história de um grupo de meninos de rua que, apesar de sofrerem as consequências do abandono familiar e das violências da metrópole, se juntam para, de alguma forma, sobreviverem ao caos da cidade de Salvador. Morodeão trapiche, os jovens vivem do resultado de alguns crimes que cometem e das aventuras que protagonizam nas ruas. Com a incorporação de características humanizantes em personagens desvalorizados socialmente, a narrativa possibilita a identificação e oferece ao leitor uma narrativa onde a subjetividade de crianças de rua são complexificadas, fugindo da estereotipização animalizante com que esse grupo costuma ser retratado. Apesar de se inserir em uma formação discursiva anti-hegemônica, o romance de Amado acaba por construir objetos imaginários pouco complexos. Em outras palavras, abusando muitas vezes de clichês em busca de oferecer uma provável veracidade aos seus heróis e forçar uma verossimilhança. Outro problema perceptível é a pouca preocupação formal do escritor em empregar nos seus personagens, reforçando muitas vezes visões preconceituosas. Nesse campo, se insere o personagem Boa Vida, único como sexual do grupo dos meninos de rua que protagonizam a narrativa. Boa Vida é recorrentemente caracterizada de uma forma estigmatizante, trazida à cena como um traidor imprestável e carregando em si traços profundamente associados à burguesia. O personagem atravessa a narrativa como um páreo, em paralelo às virtudes dos seus companheiros, sempre pouco envolvido com as confabulações do bando, dando preferência a situações onde pudesse tirar vantagens pessoais. Segundo Pechet, o discurso se materializa buscando em suas condições de produção e, a partir disso, é elementar elucidar que as formações discursivas se ancoram na materialidade histórica e social. Considerando a análise do discurso uma disciplina que estuda a linguagem e a literatura, uma prática que se materializa na língua, Capitões da Areia se insere como uma obra de viés profundamente político e com olhar social, localizada no Brasil do final dos anos 30, tempo em que não havia de forma organizada um movimento que lutava pelos direitos da comunidade LGBT. A partir dessa contextualização, temos alguns elementos para elaborar a condição do personagem Boa Vida, dentro da estrutura do romance de hoje amado e sua posição na construção da imagem do homossexual na sociedade. Por fim, a leitura de Capitões da Areia se revela de grande valia e relevância, pois, hoje amado, inaugura uma abordagem de viés panfletária para denunciar a desigualdade de um país que nega sistematicamente e insiste em não mudar. Mesmo com um olhar enviesado, o autor baiano e declaradamente comunista consegue ilustrar as consequências do abandono social na ordem pública, tendo como norte uma utopia socialista de organização civilizatória. Em suma, a história de Boa Vida tem limitações impostas pelas condições de sua elaboração. Obrigado.